Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Alexandre Marvila do canal Frutífero, com mais um vídeo aqui do canal. Pessoal, olha, dá uma olhadinha nesse saco, adivinha o que é? Salsa pessoal, eu fiz um vídeo ao vivo, uma live aqui no canal, colhendo essas salsas, não deu para mostrar, porque eu tive que fazer o ao vivo e me renderam pessoal, essas salsas aqui, que estão nesse canteiro aqui, de tijolos, removíveis que eu fiz, ainda tem um pouco aqui ainda, aqui, você pode ver pelo estorrão, aqui ó, pelo estorrãozinho que eu arranquei tudo ali ó, me renderam esse saco de salsa, que eu vou estar presenteando umas pessoas no... Então pessoal, e olha o que eu tenho a mostrar a vocês aqui, olha o que que nasceu hoje, Vê se é lindo, olha a belezura pessoal, deixa eu puxar de longe, ó, é a flor do quiabo pessoal, Olha só, coisa linda, ela é amarela, ó, meio que violeta, vermelha, sei lá, por dentro, ó, coisa linda, né? É muito linda essa flor do pé de quiabo, e outras virão ainda, aí, coisa bonita, Deus abençoe aí, se esse vídeo aí, valeu um like, tem mais quiabos aqui, ó, e muitos virão, tá pessoal, a gente vai estar fazendo o vídeo da colheita, e, olha aí a salsinha, forte abraço do amigo, Alexandre Marvila, do canal Frutífero. Fiquem com essa linda imagem. Tchau. Tchau.